Fernanda e Carlos foram os protagonistas de Um Caminho para o Destino, mas a estrela mesmo foi Pedro. Dá só uma olhada! Eugênia Silva Olá, gênios e gênios! No vídeo de hoje vamos ter um vídeo diferente sobre a telenovela Um Caminho para o Destino. Então, vamos lá! Meu maior aplauso é, sem dúvidas, para Jorge Aravena. Acho que vocês também, né? Não sei se foi o mérito de sua performance, as nuances do seu personagem ou a combinação de ambos, mas em muitos casos as aventuras e as desvantagens de Pedro em Um Caminho para o Destino foram muito mais interessantes do que a dos protagonistas. Ele tocou a perfeição em quase todos os aspectos. Um pai exemplar, um jardineiro ótimo, um marido apaixonado apesar das circunstâncias, um amigo leal e muito mais. Mas aqui pra nós, ele também estava errado, não é? Sua atitude em relação a Carlos foi injusta, mas permaneceu ali meio dividido. O mesmo de que o desejo de que Fernanda não soubesse da sua família materna. Ele disse que queria proteger sua filha, mas em certa medida era uma atitude egoísta, porque queria mantê-la ao lado deles sem que ninguém interferisse. Ou talvez ele tenha medo de perder o que mais amava. Claro, devemos reconhecer que ele também tem sido o homem que mais amou Fernanda, não é? Aquele que mais a protegeu e aquele que sempre estava lá. Além disso, vou ousar dizer que a verdadeira história de Mojo em O Caminho para o Destino foi a de Pedro e Fernanda, não é? Quanto a Lisete Morelos, ela fascinou. E o mais curioso é que eu gostei muito mais da Dona Queca do que da mãe em si que ela acabou sendo. Amélia no início era amargurada, cheia de tristeza e ressentimento, mas apesar de que como ela tratava seu marido e sua filha, nunca a vimos como um vilão. Para Fernanda e Carlos, sua transformação foi boa, mas não tanto para os espectadores. A Amélia do início foi sensacional na evolução da trama. E aí, pessoal, vocês gostaram desses aspectos aí sobre o Pedro, sobre a Amélia? E o que vocês acham? Realmente, cada elogio para ele foi pouco, não é? E se você gostou desse vídeo, comenta aqui abaixo, se inscreva no canal para mais novidades, comenta alguma dúvida que você tem sobre a telenovela, tá bom? Que eu posso tirar ela para você. Confere nosso canal Fala Gênia e o nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.